Já vai começar aqui. Pronto, vamos entrar. Meus irmãos, muita paz a todos. É com imensa alegria que damos início a mais uma palestra da União Espírita de Chiquichique. E hoje nós temos o prazer de receber o nosso irmão Juan Paiva, ele que é conterrâneo aí do município de Chiquichique. É psicólogo, trabalha em Gentil do Ouro, município próximo daqui de Chiquichique. E faz um trabalho espetacular na área de educação. E como hoje, apesar de ser psicólogo, mas também está trabalhando como educador, ele vai trazer um tema espetacular para todos nós participarmos hoje, aprender, que é justamente sobre a vida de Eurípides Barçalufo. esse baluarte do movimento espírita, que teve uma ação muito maravilhosa no movimento espírita, e que hoje nós teremos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais com o nosso irmão Juan Paiva. Eu não vou me alongar muito, né? Porque hoje a fala dele é muito importante, e eu mesmo estou aqui, de certa forma, ansioso, aguardando esse momento tão espetacular, tão maravilhoso, dessa fala de Luan. Então, vou iniciar com a nossa oração, aí depois eu passo a oportunidade da fala aí para o nosso querido Luan. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus por esse momento tão maravilhoso, que elevar a sua palavra para todos que têm o desejo de nos assistir, e que essas palavras possam confortar a todos, se servindo na vida de um dos seus discípulos, que foi Eurípides Barçalufo. A vida dele é espetacular e nos serve também como um norte, como um farol para nossas vidas também. Que assim seja. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para Luan. Luan, que Jesus te abençoe e te ilumine, e que o próprio Eurípides Barçalufo possa te inspirar nesse momento. A palavra agora está contigo, e eu estou aqui, nos bastidores, assistindo você também. Qualquer coisa, eu retorno. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a todos na União Espírita Chique-Chique. Quero primeiro dizer que é uma alegria imensa saber que hoje em Chique-Chique nós temos uma União Espírita. É algo desejado durante tanto tempo por nós todos, que iniciamos na vida espírita aqui em Chique-Chique. Isso é de uma grandeza e de um exemplo para todos, o sentido da união. Nós temos grupos dedicados realmente ao que é mais importante do Espiritismo, que é a caridade. E aqui, quero só fazer um adendo. Eu, como psicólogo, tenho minha prática clínica e minha prática profissional pública. E preciso fazer um adendo porque na psicologia nós não tratamos especificamente de religião. E, na verdade, temos de aceitar todas, devemos aceitar todas as orientações religiosas. E, portanto, me colocar aqui hoje como palestrante no meio espírita é também uma forma de dizer o quanto que eu estou aberto a todas essas religiões, sempre sem fazer discriminação nenhuma, que também é uma proposta do Espiritismo. E acho que é algo interessante de se pensar, inclusive, na vida de Eurípedes. Eurípedes é uma figura muito pouco trabalhada hoje em dia na educação. E eu, que, sendo psicólogo, fui fisgado pela educação na vida. E hoje trabalho com a educação. Eu faço, assim, uma grande reflexão de parar muitos momentos para pensar sobre pessoas que começaram na educação muito tempo antes, que trouxeram ideias interessantes para a educação durante tanto tempo antes de nós. E Eurípedes é uma dessas figuras, que no Espiritismo é muito conhecida, mas no meio acadêmico é pouco comentada, pouco falada. E tem aí uma contribuição impressionante, principalmente para a educação do Brasil. No momento em que muitas pessoas acreditavam em outro tipo de educação, Eurípedes vem, de maneira extremamente inovadora e orientado também pelos seus mentores, trazer algo especial para esse país, e que é, talvez, uma inspiração para os momentos que nós estamos vivendo hoje. Portanto, vou falar um pouquinho sobre ele. A vida de Eurípedes é muito curta, mas apesar de ser muito curta, eu acho que o que Eurípedes viveu, eu não conseguiria viver em quatro encarnações ou mais. Eu acho que eu teria que viver pelo menos uns mil anos para fazer tudo o que Eurípedes fez. É uma estrela cadente da nossa história, do nosso país, porque, apesar de muito rápido, brilhou demais, e trouxe, assim, uma experiência, uma vivência, um exemplo para todos nós, que é de alta grandeza. Então, Eurípedes, apesar de hoje não ser lembrado, o contexto histórico em que ele vive, que ele nasce, em 1890, 1880, na verdade, ele nasce no momento em que o Brasil está numa efervescência de um modernismo, uma tentativa de trazer ideais liberais, iluministas, mais presentemente no Brasil, que, na verdade, também Kardec está, nesse momento, lá na França, trazendo essas ideias, e dedicado a isso, também um educador, Kardec. E Eurípedes não é, desde sempre, um espírita, principalmente os espíritas de primeira hora, eram todos, geralmente, católicos ou de outras religiões. E Eurípedes não era diferente. Eurípedes, desde muito pequeno, era um menino extremamente inteligente. Muitas vezes, os pais eram chamados à escola justamente para dizer, olha, esse ano já não tem mais o que ensinar esse menino, porque ele é extremamente inteligente, e a gente não tem mais, a escola não tem algo mais para ensinar para ele. Ele falava três línguas, desde muito cedo, autodidata, gostava de ler compulsivamente, ele costumava receber pessoas, a família costumava receber pessoas em casa, e sempre que alguém chegava na casa dele, ele queria saber se tinha algum livro. Então, por exemplo, quando chegavam médicos a serem hospedados na casa dele, ele ia procurando, com voracidade, os livros que esses médicos tinham. E ele ganha alguns livros, e desde muito cedo, ele tem essa vontade, esse sonho de ser médico. Ele queria entender sobre medicina, ele queria ajudar pessoas, ele queria salvar vidas, e desde muito cedo, ele já tinha essa vontade muito proeminente. Então, Eurípedes vai crescendo nesse lar, que também tem muito da ideia católica, um menino que frequentava muito a igreja, seu pai se chamava... Deixa eu só lembrar, porque aí são informações que a gente precisa pegar um pouquinho, porque senão o nome dele, o do pai dele era Hermógenes Ernesto de Araújo, chamado de Seu Mujico. E a mãe dele, Jerônima Pereira de Almeida, chamada de Dona Meca. E Dona Meca era uma das inspirações para ele querer ser médico, porque ela tinha uma doença que ninguém conseguia explicar. Ela passava mal, desmaios e tinha visões que ninguém conseguia explicar e não conseguia tratar. Quando ela... Ela não podia ir para a missa, por exemplo. Ela não podia ir à igreja porque ela passava muito mal na igreja. E aí, em outros momentos, também foi acontecendo disso, em momentos de oração, ou na igreja, ou em casa, ela tinha esses súbitos, maus súbitos, e Eurípedes ficava sem tentar, sem conseguir entender o que é que acontecia para aquela mãe passar por aquelas situações. e ele tem vontade de curá-la. E, desde muito cedo, ele frequentava sempre a igreja. Ele era tão frequente na igreja que ele tinha um lugar no altar. Os padres já deixavam um lugar para ele, lá no altar, para ele estar ali junto e sempre muito inteligente, portanto, muito... bem-quisto por todos. Eurípedes vai crescendo de um jeito tão impressionante que ele vai ocupando espaços na sociedade. Ele monta logo um grupo de teatro. O irmão Pedro Lucas, por exemplo, já está ali. É um rapaz que sempre teve também um engajamento social muito grande. Eu lembro muito de Pedro. E Eurípedes tinha muito disso, de estar em grupos sociais, de formar grupos de teatro, participar da instituição Vicente de Paula, que era da igreja. Também, como ele já entendia sobre medicina, aos 20 anos, ele já queria montar uma farmácia, montou uma farmácia, queria ajudar as pessoas, também era parteiro, ajudava em muitos partos. Ele montou um negócio para a família, também mexia até com mineração, com muitas coisas. Ele foi realmente investindo em muitas coisas, tudo o que ele fazia, as pessoas na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, onde ele nasceu, onde ele viveu, inclusive fazendo todos esses trabalhos, ele era extremamente conhecido e muito venerado, inclusive porque era a pessoa mais inteligente da cidade, uma pessoa que tinha um envolvimento com todos. Então, quando o Eurípedes chega aos 20 anos, na verdade, aos 8 anos, mais ou menos, quando ele termina o liceu, a escola, que naquela época era para poucos, o pai dele tinha condições de pagar, portanto, ele tinha essa condição de estar na escola, e a escola, antes dele terminar, falou, olha, seu Mujico, procura algum lugar no Rio de Janeiro para esse menino fazer uma faculdade, fazer alguma outra coisa, porque em Sacramento não tem mais nada para ensinar ele. Então, seu Mujico começa a pensar como é que vai levar esse menino para estudar fora, no Rio de Janeiro, e ele procura a escola de medicina do Rio de Janeiro. enquanto, nesse momento, ele já é representante da Instituição Vicente de Paula, ele já era presidente do Grupo Teatro, ele já era parte da liturgia, da igreja, porque naquela época a missa era rezada em latim, de costas para o público. Eurípedes era o único que estava no altar e que tinha o direito de ler a Bíblia, porque ele já era também o diretor da escola onde os padres eram professores. portanto, ele era uma pessoa que podia ler, que tinha condições totais de ler a Bíblia, porque naquela época as pessoas não liam a Bíblia, não eram permitidas a ler a Bíblia. Elas só podiam assistir o sermão e saber da Bíblia através da fala do padre. Ele não. Ele, sempre muito estudioso, muito interessado, os padres deixavam que ele pudesse ler a Bíblia. Então, ele já era uma pessoa consolidada na cidade de Sacramento. Mas o sonho dele maior era ser médico. Então, o pai consegue uma vaga na escola de medicina do Rio de Janeiro e vai com ele até lá, inclusive, para fazer a matrícula. Nesse momento, a mãe começa a ficar muito mal. Quando começam os preparativos para ele sair de Sacramento, ela passa muito mal, ela não consegue ficar bem. E, nesse momento, vocês imaginem, Eurípides começa a pensar, fazer medicina, seguir meu sonho ou cuidar da minha mãe? E ele larga o sonho de ser médico para ficar em Sacramento em nome da mãe dele. E só depois ele vai entender que doença era aquela que a mãe tinha. Nesse momento em Sacramento, acontece uma coisa curiosa, que, provavelmente, era para trazer Eurípides para esse lugar e esse conhecimento que ele ainda não tinha, pelo menos nessa encarnação. Porque Eurípides era um espírito de muitas encarnações. Muitos livros do Espiritismo dizem, fazem algumas sugestões de quais encarnações foram dele e até de Francisco de Assis. Muitas pessoas vão fazendo algumas sugestões de quais encarnações ele teve, mas foram várias, muitas, muitas mesmo. e vocês vão entender o porquê que muitas pessoas tentam dizer isso. Nesse momento, começam uma coisa muito estranha em Sacramento. Janelas e portas se abriam de repente, mesmo estando trancadas por tremelas. Pedras voavam nas casas, atiravam sobre os telhados sem ninguém estar por perto. As vestes das pessoas, muitas mulheres e homens diziam que estavam com as roupas cheias de mãos, marcas de mãos por barro sem terem sido tocadas e as pessoas não entendiam aquilo. Eis que, então, um tio do Eurípides começa a se envolver para entender isso. Eurípides ainda não sabia. Eurípides só sabia que havia um movimento no Brasil que estava falando sobre algumas religiões demoníacas. Eram tidas como religiões demoníacas. E ele sabia que havia algumas pessoas na região de Sacramento que estavam cultuando essa religião do demônio, que aquilo era uma manifestação do demônio e, portanto, deveria ser afastada da cidade, que não deveria ter aquilo na cidade. E, para a grande decepção dele, o tio Mariano, chamado de tio Senhor, ele chamava de tio Senhor, se envolveu com essa religião. E essa religião era o espiritismo. O tio Senhor resolve montar um grupo espírita na fazenda Santa Maria, nas extremidades de Sacramento. E um espanhol erradicado, emigrado da Espanha, vem para uma cidade próxima a Sacramento. Ele era um anarquista que não gostava nada de religião, não acreditava em Deus, era extremamente materialista, mas conhece o espiritismo nessa cidade próxima a Sacramento e começa a estudar isso de maneira muito dedicada, pensando muito sobre os parâmetros de Allan Kardec, sobre o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, e ele é chamado pelo tio Senhor a ir a Sacramento para tentar ajudar nesse processo de desobsessão de muitas pessoas, porque o tio Senhor percebe que naquela área, mesmo rural, a maioria das pessoas, 60%, pelo menos 70% das pessoas analfabetas e com poderes mediúnicos absurdos. Portanto, esse senhor Peiró, esse espanhol Peiró, vai até a Fazenda Santa Maria, funda o Centro Espírita Fé e Amor, que até hoje funciona em Sacramento, e a decepção maior de Eurípides é ver o tio envolvido com isso. Naquele momento, muitas figuras brasileiras já estavam tomando partido. Por exemplo, Joaquim Nabuco, um dos homens, as figuras mais inteligentes do Brasil, já estava defendendo o espiritismo, mas também outros condenavam, como, por exemplo, Machado de Assis. Machado de Assis chegou a fazer uma declaração dizendo que o espiritismo era uma máquina de loucos, uma máquina de fazer loucos. E Eurípides entra em contato com essa mensagem de Machado de Assis. Então, ele acha que ele morrou ter uma religião demoníaca, uma religião espírita, uma fábrica de loucos em Sacramento. E ele vai e conversa com o tio senhor. O tio senhor fala assim, Eurípides, você precisa entender que isso é uma mensagem do Cristo e não nada demoníaco. E aí, Eurípides condena aquilo, ele chama para ir para uma sessão espírita, Eurípides não aceita, num outro momento Eurípides fica com uma pulga atrás da orelha e procura de novo o tio senhor. Quando o tio senhor conversa com ele, Eurípides tem muitas perguntas, muitas perguntas. Inclusive, a pergunta que ele mais tinha dúvida era sobre o sermão da montanha. Ele não conseguia entender o que é que o sermão da montanha queria passar. E o sermão da montanha é a mensagem fulcral do Evangelho de Cristo. É o coração do Evangelho de Cristo. Mas tem algumas coisas que Eurípides não conseguia entender. Por exemplo, bem-aventurados serão os pobres espíritos, porque dele será o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os humildes. E ele ficava pensando, por que sofrer para ser bem-aventurado? Que bem-aventurança é essa? Sofrer, sofrer, sofrer? Ele não conseguia entender. E então, vai vazando tantas perguntas que o tio senhor fala assim, Eurípides, eu não consigo responder. Sou um homem simples, não consigo entender sobre tudo isso. Portanto, eu vou deixar aqui um livro para você. Leia esse livro. Um livro recém-lançado de Leão Denis. Eurípides lê o livro em uma noite. Vira a madrugada lendo Leão Denis e aí ele fica um tanto com o pé atrás. Ele diz, não, isso aqui tem uma eloquência que eu não consigo dizer se realmente é uma coisa demoníaca. Então, no dia, na sexta-feira da paixão do ano de 1904, Eurípides resolve ir a uma sessão espírita. Vamos parar para pensar um pouco aqui que em 1890 a Constituição brasileira vem com uma proibição aos cultos espíritas. Inclusive, Bezerra de Menezes que era vereador na época. Morre em 1900, mas em 1890 ele era vereador e ele fala o seguinte que a caridade não pode ser proibida e que leis como essa eram um atraso medieval na história do Brasil. E então, Eurípides mesmo com todo esse contexto, inclusive, não só os espíritas sofreram com isso, nossos irmãos protestantes também sofreram muito com muitas perseguições, os centros espíritas, inclusive aqui em Chique-Chique, o núcleo espírita Agostinianos sofreu muito no seu início, que não é desse tempo, obviamente, mas também não é tão depois, mas sofreu muito, muitas pessoas jogavam pedras sobre o telhado do centro espírita, condenando, porque aquilo era uma coisa demonia, que aquilo não podia, e Eurípides resolve ir. Mesmo com todo esse cenário, ele vai, e então, ele chega lá, vê a sessão, calado, vê o presidente da mesa, faz uma oração, tem algumas manifestações, e ele fala o seguinte, olha, tudo bem, vocês estão aí, eu só quero dizer o seguinte, se realmente há uma possibilidade de alguém se comunicar, algum morto, se comunicar por alguém vivo, eu quero fazer então um pedido, eu sempre tive dúvidas sobre o sermão da montanha, e eu quero então, já que isso é verdade, que Antônio, que ele sabia, conhecia a maioria das pessoas ali, porque ele era uma pessoa caridosa, ele sempre foi muito caridoso, sempre participou de muitas ações da igreja, então ele conhecia quase todo mundo em sacramento, e aí ele sabia, que esse senhor, era um senhor extremamente humilde, que não sabia falar direito, que não tinha conhecimento de quase nada, o pessoal em sacramento dizia que ele não sabia fazer um ó com copo, veja só, não sabia fazer um ó com copo, não sabia falar, e ele falou assim, então se é verdade, eu quero que João Evangelista fale por ele, explicando o sermão da montanha, quando ele fala isso, o senhor se levanta, e começa a falar numa eloquência, com palavras que jamais aquele senhor saberia, nem se estudasse muito durante os últimos dias, ele faz uma preleção sobre o sermão da montanha, explicando com tamanha eloquência que Eurípides cai por terra, ele não consegue mais levantar nenhum argumento, no final, o espírito se pronuncia e se diz, eu, João Evangelista, olha o tamanho da importância desse homem de receber uma mensagem de um evangelista, logo em seguida, vem Bezerra de Menezes, falando que está disposto a ajudá-lo na missão como médico, como auxiliador das pessoas, e aí ele fala assim, olha, mas eu preciso deixar um espaço para uma pessoa muito mais importante para falar contigo, e aí, através do médium, vem Vicente de Paula, e Vicente de Paula diz assim, meu filho, quanto tempo demoramos para nos encontrar pessoalmente, porque eu te acompanhei durante toda a infância, lembra do seu aniversário de dois anos, e ele vai lembrando de momentos que somente Eurípides podia saber, ele era o mentor espiritual de Eurípides, Vicente de Paula, e diz o seguinte, sua missão agora começa na religião espírita, portanto, você saiba de uma coisa, você vai perder tudo, tudo vai dar errado, mas, depois de passar a tempestade, tudo vai dar certo, tudo vai se ajeitar, Eurípides não tem dúvida nenhuma, a partir daquele momento ele se assume como espírita, porque ele não tem mais nenhum argumento a se fazer, as pessoas ficam horrorizadas, como é que acontece isso, ele está ficando louco, ele é maluco, porque de repente ele se entrega a uma religião do demônio, ele larga a instituição Vicente de Paula da igreja, a presidência da instituição, ele larga outras funções, deixa praticamente tudo, deixa a direção da escola, fica só como professor do liceu de sacramento, que ele já era diretor, e passa três meses no Centro Espírita Fé e Amor, na casa do tio senhor, estudando espiritismo, estudando e desenvolvendo a mediunidade, em três meses, Eurípides desenvolve todas as habilidades descritas no livro dos médios, todas, absolutamente todas, e com maestria, inclusive a bicorporeidade, que era algo comum, às vezes, Eurípides estava na sala de aula, cochilava na mesa, e saía do próprio corpo, ia fazer um parto em uma localidade, e voltava, e os alunos já achavam aquilo comum, que falavam assim, e o professor Eurípides já foi, lá vai ele, inclusive, em momentos de dizer assim, olha, vai chegar um senhor agora aqui, que eu acabei de fazer um parto na casa dele, ele está achando que a mulher ainda não fez o parto, e ele, vocês vão receber, vão cumprimentar, ele vai chegar, e vocês vão cumprimentá-lo, então, logo quando ele termina de falar, o senhor bate a porta e fala, Eurípides, Eurípides, eu preciso que você venha para fazer o parto da minha mulher, e ele falou assim, não, já fiz, ela já está bem, está tudo certo, não se preocupe, aí ele não acredita, é claro, mas Eurípides, muito solícito, vai lá, e chega até a casa do senhor, quando chega lá, a mulher fala assim, mas senhor Eurípides, não precisava, eu estou bem, o menino está bem, está tudo certo, o pai fica impressionado, e não consegue entender aqui, ou seja, Eurípides começa a ser um médium, de altas habilidades, e ele faz a primeira cura, inclusive, num senhor que tinha ranceníase, né, lepra na época, e a segunda cura vai ser da sua mãe, a sua mãe, vem conversar com ele, porque, meu filho, como é que você faz uma escolha de ir para uma religião dessa, não é possível, isso é um desgosto, e aí Eurípides começa a conversar com ela, vai conversando, e a mãe dele sai da conversa, espírita também, convencida do espiritismo, e começa a desenvolver sua mediunidade também, porque era uma médium de muita capacidade, e aí acabou a doença dela, aquela ideia das visões e dos maus súbitos, era simplesmente a mediunidade, a mãe dele fica curada por isso, pelo espiritismo, muito mais até do que o Eurípides, que era também um médium de cura, portanto, nessa conversão do espiritismo, Eurípides também enfrenta grandes dificuldades, a farmácia já não ia bem, não conseguia vender, nem inclusive ajudar, porque a farmácia muitas vezes era só para ajudar as pessoas, era para dar remédios para as pessoas, que muitos deles não tinham capacidade de comprar, não tinham condições de comprar, o colégio, os professores começam a sair, o liceu, começam a sair, os professores, os alunos também deixam, ele passa um momento realmente muito difícil, e Eurípides vai ficando muito triste, vai ficando, de certa forma, depressivo e desolado, porque as coisas vão dando errado, ele já sabia, porque o Vicente de Paula tinha avisado, mas era uma decepção muito grande, porque ele era uma pessoa muito envolvida com toda a sociedade, tinha uma função muito grande de tentar ajudar aquela cidade, e nada estava dando certo. Eis que então, ele muito triste em casa, está debruçado sobre uma cadeira, sentado em uma cadeira, e começa a ver uma luz muito grande, de um espírito de alta grandeza, e ele fala assim, não é possível, eu estou sendo mistificado, porque na condição emocional que eu estou, eu não posso receber um espírito dessa grandeza, eu devo estar sendo mistificado, e ele expulsa o espírito, o espírito, muito grandioso que é, fala o seguinte, faz o seguinte, ele adormece, deixa Eurípides inconsciente, e Eurípides então, recebe uma mensagem muito importante, um espírito de alta grandeza que diz o seguinte, meu filho, você vai agora mudar o nome do Liceu, tire o nome Liceu Sacramento, porque aquele nome carrega dores incontestáveis, e que atrapalham o progresso das pessoas que ali estão, tire o nome Liceu Sacramento, e coloque o nome Colégio Allan Kardec, além disso, dê aulas de astronomia, e também sobre o evangelho do meu filho, era Maria, que estava falando com Eurípides, pedindo para mudar o curso da história, e é aí, que chega o momento da educação propriamente de Eurípides, Eurípides monta, sai correndo de casa, vai lá, faz uma placa a mão mesmo, e coloca Colégio Allan Kardec, ele já tinha tentado várias coisas, já tinha colocado placas dizendo todas as matérias que estudavam no colégio, nada adiantava, colocou a placa Colégio Allan Kardec, e passam a chegar muitas pessoas querendo estar naquele colégio, matricular os filhos, os professores voltam ao colégio, e a vida começa a se restaurar, a farmácia, apesar de muito pequena, começa a dar muito certo, Eurípides estuda a homeopatia, inclusive, um médico passa na casa dele, deixa um livro, deixa alguns livros sobre a homeopatia, ele começa a fazer também algumas tinturas, alguns processos medicamentosos pela homeopatia, e receitava muitas pessoas, e por isso também em algum momento algumas pessoas tentam processá-lo, mas ele enfrenta e vai continuando, inclusive o Espírito Ismael, protetor do Brasil, em algum momento entra em defesa dele por uma investida muito ruim contra ele, mas falando principalmente sobre a educação, porque o nosso tempo vai se adiantando, e eu preciso trazer isso para vocês, principalmente, Eurípides traz uma ideia completamente inovadora para o Brasil naquele momento. A escola naquele momento era para poucos, meninos eram separados de meninas, porque havia um medo com relação à sexualidade das crianças, e, portanto, Eurípides quebra algumas paredes dessa escola, no colégio Allan Kardec, que ele quebra, vai mudando a estrutura daquela escola porque precisava de uma outra ideia de educação, que ele é inspirado a fazer isso. Ele, então, começa a praticar a pedagogia de Pestalozzi sem mesmo ter conhecido a obra, só que Divaldo, inclusive, suspeita que ele tenha sido Johann Lavatt, um senhor que viveu na... Johann Kaspar Lavatt, ele era um suíço amigo de Pestalozzi e, portanto, conhecia a ideia de Pestalozzi sobre a educação. E Eurípides, sem ter conhecido a obra nessa encarnação, faz justamente uma educação muito parecida com a educação de Pestalozzi, que é o seguinte, naquele momento o castigo e o prêmio era o mais comum, ajoelhar no milho, humilhações dentro da sala de aula como castigos, varas com ponta de cera para bater nos meninos, isso era o mais comum, se educava pela dor e pela vontade de querer chegar em algum prêmio e Eurípides extinguiu isso do colégio. Não tem nada de castigo, nada de prêmio, porque ele acreditava que as crianças deveriam aprender pelo amor e pela vontade de querer saber mais. Eurípides sabia pelo menos três línguas, Eurípides sabia sobre filologia, sobre fisiologia, sobre filosofia, sobre economia política, ele, inclusive, sendo já espírita, é convidado a se candidatar vereador, ele se elege, é eleito como vereador, cumpre dois mandatos, traz uma usina hidrelétrica para sacramento, numa época que aquilo era extremamente inovador, traz muitos benefícios sociais, inclusive, e Eurípides traz essa ideia para a educação, uma educação que é pelo afeto, pelo amor e pela vontade de aprender. As aulas eram feitas nas fazendas, andando pelos campos, e conhecendo, inclusive, o trabalho das pessoas, porque Pestaloz, inclusive, tem uma ideia de que a educação deve ser pela cabeça, pela mão e pelo coração. Pela mão porque precisa trabalhar com a terra, trabalhar com as coisas, saber o fazer propriamente, não só pensar e, além disso, também sentir. A educação precisa ser um ato de amor, porque ela está para um princípio cognitivo, para o trabalho e também para a moral. E aí, Eurípides, inclusive, não tinha nessa escola, Allan Kardec, não tinha nenhum bedé ou alguém que estivesse lá para disciplinar as pessoas. Sabe o que ele tinha? Ele tinha um cachorro dele, que agora esqueci o nome, ele tinha vários bichos, eu gostava muito dos bichos, e ele tinha um cachorro que esse cachorro é que comandava na hora do intervalo, para levar as crianças para o pátio, para sair para as salas, era um cachorro que era muito amigo das crianças e isso ia até os maiores, e a educação era feita justamente nesses moldes, em que havia aulas, grupos mistos, meninos e meninas conviviam juntos, se houvesse, por exemplo, já que não tem castigos, o que se fazia? Quando alguém fazia alguma peraltice, que isso é comum das crianças, é preciso que se tenha na escola, estranho seria se não houvesse nenhum conflito na escola, ele então fazia um momento de reparação, que é conversar, pensar sobre quem você é e o que você realmente deseja ser e como você pode reparar o erro que você, ou o dano que você causou. Isso, até hoje, nas nossas escolas, é algo extremamente inovador. Isso é o que a escola nova, muitos anos mais tarde, ainda vai trazer. Eurípides, em 1904, traz essa ideia para a educação. Eurípides traz também um teatro dentro da escola, o teatro dele fica famoso no Brasil, Anália Franco vai trazer o grupo de teatro dela, também outra espírita, educadora conhecidíssima do Brasil, que pouco também é trabalhada de pensar o exemplo da escola dela, leva o grupo de teatro e vai muitas vezes virar uma amiga de Eurípides, fica encantada com a escola. Carlos Gomes, grande compositor de música erudita, vai dar aulas de música esporádicas no colégio. E uma coisa impressionante dos alunos, porque são relatos dos alunos que dizem sobre a bondade deles, sobre a vontade de aprender e as aulas de astronomia, principalmente, indicadas por Maria, as crianças tinham um desempenho impressionante. Impressionante a ponto de ele convidar pessoas que ele conhecia, médicos, inclusive o Joaquim Nabuco visitava a escola, grandes figuras do Brasil visitaram essa escola, iam até Sacramento para ver aquelas crianças que tinham um desempenho absurdo. E, por exemplo, teve um momento em que uma criança de oito anos debate com um médico sobre citologia e sobre hemoglobinas, e o médico em algum momento fala, não, isso não é verdade, plaquetas dessa maneira, esse funcionamento de plaquetas não existe. E aí, o menino fala assim, existe sim, você pode procurar o manual do professor Eurípides, o manual sobre medicina, no capítulo 4, na página 64, você vai ver no terceiro parágrafo que existe essa informação. O médico sai impressionado. E muitas pessoas saíam impressionadas desse colégio porque as crianças tinham desempenho cognitivo, afetivo, e para o trabalho, porque elas inventavam coisas, inventavam formas diferentes de preparar, em macenaria, em máquinas, em muitas coisas. e tinha uma coisa muito interessante no colégio Allan Kardec. Hoje, ainda, nas nossas escolas, no final do ano, o que é que a gente tem? As provas finais e a recuperação. E aí, separa, né? Aprovado e reprovado. Você não presta, você não. Eurípides não tinha na escola dele aprovado e reprovado. A progressão continuada já era algo na escola de Eurípides. Não existia reprovação. Todos os alunos tinham o desempenho avaliado pela capacidade daquela criança para o momento. E, no final do ano, ao invés de provas finais dessa maneira, o que é que se tinha? Existia uma aula show. Todos os alunos se apresentavam nas áreas da música, do teatro, das danças, da matemática, da química, da física, da astronomia, da geografia, das linguagens todas. se ensinava inglês, francês, português e latim. As crianças faziam apresentações impressionantes que Carlos Gomes ia assistir, Joaquim Nabuco e várias personalidades brasileiras iam, no final do ano, em sacramento somente para assistir às provas finais que eram um espetáculo à parte dessa escola. Crianças, prodígio, talentos do Brasil sendo desenvolvidos por esse método pedagógico, esse método educativo, totalmente inovador, totalmente contraventor e chamado de elitista, diziam que Eurípides queria fazer uma educação de elite, que aquilo não existia, que nós temos um povo muito rude para poder ter uma educação daquela e ele prova, inclusive colocando crianças com pouca condição, crianças de famílias analfabetas, tendo um desempenho impressionante. Eurípides torna a educação espírita, é o prenúncio da educação espírita no Brasil, uma luz para o resto da educação no mundo, inclusive, e pouco lembrado, infelizmente. Eurípides, portanto, tinha uma ideia de educação feita pelo afeto, pela cognição, pelo trabalho e, pasmem, uma educação espírita, a gente imagina que teriam aulas de religião do quê? Espiritismo. Não. As aulas de religião do Colégio Allan Kardec eram de tolerância religiosa. Todas as religiões eram estudadas, estudadas no sentido de respeitá-las, para pensar que estamos aqui para ver o melhor das religiões e para que vocês conheçam o sentido histórico que elas cumprem na história do mundo, da humanidade, e como que também existem muitas semelhanças entre as religiões. Portanto, não existia aula de espiritismo, existia debates comparativos sobre religiões. E Eurípides recebia crianças de todos os credos. Muitas pessoas em sacramento, inclusive, não acreditavam que ele era espírita. Diziam assim, não, Eurípides não transformou em espírita, não, é que ele era tão ocupado que ele não tinha tempo de ir para a igreja, porque ele nunca teve uma forma combativa com outras religiões. Ele realmente trouxe o princípio da tolerância na vida dele, porque ele trazia uma educação pelo exemplo, principalmente isso. O respeito era praticado o tempo inteiro dentro da escola e inclusive existia o grupo dos amigos, os amiguinhos dos pobres. Eram as crianças que desenvolviam estratégias de pensar maneiras de ajudar pessoas pobres, não só pelo alimento, pelas vestes ou do material, mas sim do que também poderia ser uma forma de ajudar, de limpar a casa, de ajudar em outras maneiras pessoas mais velhas. Uma vontade, um momento para inspirar esse desejo, essa vontade de ajudar os outros. A caridade pura e simples e benfeitora, principalmente, para que as crianças desde muito cedo conhecessem isso, essa grande batalha contra o egoísmo, porque sabemos todos, espíritas, vocês que estão a me ouvir, que o espiritismo é uma religião pedagógica. Kardec coloca isso desde muito cedo. O espiritismo é pedagógico, porque ele traz a ideia de você aprende para que você faça as suas escolhas e escolha pelo bem se puder. Porque isso é a mensagem do Cristo, que você possa seguir o bem. E então, sendo pedagógico, você tem todo o direito de fazer suas escolhas sabendo que existem coisas que são danosas e coisas que são proveitosas. portanto, tudo me é listo, mas nem tudo me convém, como diria Paulo. E aí, Eurípedes faz uma educação brilhante nesse sentido. Muito novo, Eurípedes, em 1918, passa por um momento extremamente parecido com esse que nós estamos vivendo agora. Estamos aqui, separados por essa tela, justamente por conta do momento de pandemia. Em 1918, o mundo também passava por uma pandemia. Uma pandemia que matou mais de 50 milhões de pessoas. Os corpos eram empilhados, colocados em valas de maneira absurda, muito maior do que nós estamos vendo hoje. Em um lugar como Sacramento, rural, sem poucas condições, as pessoas morriam também aos baldes. E então, Eurípedes recebe uma mensagem de Vicente de Paula, também em sua cadeira, repousando em sua cadeira. Eurípedes deita e Vicente de Paula leva ele a um lugar paradisíaco e diz, meu filho, sua missão está terminando. Logo, você virá para o encontro dos seus, do lado espiritual, portanto, se prepare. Não tem muitos registros sobre isso, mas todos que conheciam Eurípedes dizem que ele estava certo, ele sabia do que iria acontecer. Então, Eurípedes, em meio a uma pandemia, diz o seguinte, se minha missão é servir, portanto, não vou parar. Não vou parar de servir as pessoas, não vou parar de ajudar. e que emocionante é isso. Naquele momento, um espírito, uma pessoa com uma representatividade tão grande naquela cidade, farmacêutico considerado por toda a cidade, por todas as pessoas, no Brasil, ele vai lá e diz, eu não vou parar. e monta um espaço em sacramento para colocar leitos para as pessoas e continua incansavelmente ajudando as pessoas, tentando curá-las, não tinha remédio suficiente, ele via que o remédio daquela época não era possível para a gripe espanhola e ele vai mantendo os cuidados paliativos, tentando ver se as pessoas melhoravam daquela gripe e então no dia 1º de novembro de 1918 Eurípedes desencarna. Desencarna num momento brilhante porque vem ao encontro dele Bezerra de Menezes que tanto o auxiliou Vicente de Paula que se aumentou e tantos outros espíritos Maria para recebê-lo no mundo espiritual aplaudindo pela brilhante passagem no Brasil deixando esse exemplo deixando esse exemplo para as pessoas e eu fico realmente emocionado porque hoje nós vivemos um momento em que estamos distantes das pessoas e com medo de poder ajudar e hoje, por exemplo Marcos há pouco estava dizendo da missão caridosa que os centros espíritas estão se juntando o Néa e o Instituto Humberto de Campos e acho que é isso o grande exemplo que Eurípedes nos traz que ele deixa não só do sentido da educação mas também da caridade do trabalho de servir e é disso que eu gostaria de trazer para vocês hoje esse exemplo desse homem que traz uma ideia de educação pelo amor pela caridade pelo gosto pelo conhecimento por conhecer astronomia conhecer tudo que é possível do conhecimento do mundo para que possa fazer o progresso dessas comunidades para que possa ajudar no progresso do mundo e é muito importante que a gente aprenda também sobre os conhecimentos técnicos desse mundo além dos conhecimentos morais também que são tão necessários isso numa conversão numa convergência extremamente necessária para a educação para a gente fazer realmente o progresso que a gente gostaria o projeto que a gente deseja o progresso que a gente deseja para a humanidade e é isso o nosso grande aplauso a esse espírita de primeira ordem da primeira república inclusive no educador da primeira república que traz esse grande exemplo para a gente portanto Marcos acho que é o suficiente pela emoção eu também eu também aqui fiquei muito emocionado Luan eu conheci a história de Eurípides Barçanufo eu havia até conversado com você antes de nós entrarmos da importância de nós espíritas conhecermos os baluartes do movimento espírita se hoje nós temos a oportunidade de irmos a uma casa espírita sem que ninguém jogue pedra na nossa casa espírita é graças ao trabalho que espíritos maravilhosos como Eurípides Bezerra e tantos outros tantos outros que fizeram um trabalho como o doutor Dozinho como o José Pitquinga figuras importantíssimas do Brasil que trouxeram que desbravaram esse caminho para a gente poder estar aqui livremente falando sobre isso inclusive o psicólogo falando sobre a religião Exatamente Eu vou ser sincero com você aqui não no sentido da vaidade que a gente tem que Chico fala isso e o Divaldo também que a gente tem que elogiar sem que haja o sentimento de provocar a vaidade no outro mas eu adorei sua fala eu virei seu fã eu quero assistir outras palestras suas também aqui que nos toca e é muito bom ouvir falar dessas pessoas no movimento espírita às vezes muitas não gostam das palestras mas você desempenhou com muita maestria e eu me sinto muito grato pelas suas palavras de hoje eu acho que todos também porque temos visto aqui diversos comentários inclusive a todos que estão assistindo nos comentários que recebi deu pra ver aqui rapidamente eu vou colocando aqui tem a Cal tem a Sônia a Laiane a Leonie tem a Francisca que é a neta tem a Pedro Lucas que parece que é seu amigo o João o Daniel o Mutin tem várias pessoas aqui a Bianca a Maria Luísa que é do Humberto de Campos não é isso? sim eu sou muito grato por estar em Chique Chique eu sou novo eu tenho pouco tempo quase quatro anos mas foi um lugar que me acolheu e tem pessoas espetaculares mesmo eu sou muito grato a Deus por estar aí seja muito bem que isso por todos nós que bom que temos pessoas como você também aqui então tem a Cintia a Jaslânia que é a nossa parceira nesse trabalho aí tem me ajudado nos ajudado bastante né a Líria que é lá do do Né né sim a Líria também a Líria foi que me recebeu lá no Né amiga da minha família ela em um dia desse lá de reunião eu cheguei lá querendo arrombar a porta e eu brinco com ela ali se não fosse você eu acho que eu não estava no Né não ela foi muito a importância de nós recebermos bem o outro na casa espírita então nós da União Espírita que é a composição dos Centros Espíritas de Chique Chique temos a imensa gratidão da sua fala eu tenho seu contato aqui eu vou querer que você fale outras vezes também viu e aí eu aproveito o momento para pedir as pessoas que se inscrevam no canal ative o sininho né para que na hora da palestra possa o YouTube lançar o íconezinho e a gente ir lá assistir ao mesmo tempo que eu aproveito né para que para falar da campanha que tem sido realizada aí sobre a arrecadação de alimentos como diz o nosso tem um menino lá do do Né que diz alimentos imperecíveis eu achei muito legal né que são alimentos não perecíveis exato eu adorei eu esqueci o nome dele aqui agora mas me marcou muito alimentos imperecíveis é muito bom que inclusive vai de fluidos e dure bastante no corpo da pessoa né então aproveita esse momento procure aí tanto o Humberto de Campos quanto o Né que estão à frente dessa campanha mas tem o doutor Dôzinho também né que tem contribuído e Luan você disse que tem uma mensagem então a nossa oração vai ser essa mensagem que você ficou de trazer né é uma mensagem de Eurípides pela psicografia de Chico Xavier no momento em que Chico estava inaugurando uma casa de educação e de acolhimento de crianças e acho que serve muito bem como uma prece justamente pela voz de Eurípides pela fala de Eurípides não é a minha voz mas a fala de Eurípides pronto então você vai colocar você vai ler ou vai botar um áudio aí vou ler vou ler então o seu rosto é melhor do que o meu mais bonito do que o meu então eu vou sair aqui rapidinho pra você fazer a prece final e o retorno pra gente fechar muito bem eu quero primeiro agradecer a todos são amigos de uma vida amigos de uma caminhada de uma jornada agradecer os elogios que na verdade são daqueles que nos ajudam nós temos que agradecer a todos e a mensagem de Eurípides é justamente essa é um agradecimento e que diz assim Senhor Jesus esta é a casa que nos deste por tua benção ajuda-nos a encontrar dentro dela não apenas um abrigo de pedra e cal mas acima de tudo o teu próprio coração em forma de lar pulsando de amor construíste-nos um santuário clareia-nos a fé ergueste-nos uma escola conduze-nos a lição no trabalho se nosso guia em nossa debilidade se nossa força ante o esplendor desta hora que só a ti pode ser tributado de balde procuro palavras pra exprimir-te gratidão porque apenas encontro as lágrimas de alegria que me vertem no peito ainda assim mestre imploro engrandeças as mãos que se entrelaçam generosas para que o nosso tempo se levantasse em teu nome na emoção que me comprime a alma toda sinto-te a presença invisível no amor em que nos reúne nos amigos abnegados que nos sustentam a luta nas irmãs valorosas que nos acalentam as esperanças amparando-nos os sonhos que hoje se realizam no devoltamento dos jovens que nos emprestam a confiança e carinho e na doçura das crianças que te refletem a divina simplicidade acenando-nos o futuro sinto-te como quando passavas na terra junto de nós e rogo mais uma vez ilumina todos os corações que nos partilham os cânticos do louvor e quanto a mim que sou nesta casa o último dos últimos servos a quem tudo tens dado e que nada te deu ainda trazido pelos amigos para algo dizer-te não tenho outro recurso se não lembrar o cego de Jericó e rogar-te diante da tua bondade e da tua glória a fim de pedir-te em pranto senhor que eu veja que eu veja a tua vontade para que eu saiba servir que assim seja Euripides Passanucco mensagem maravilhosa depois se puder mandar para mim pelo whatsapp eu agradeço podemos colocar na descrição do vídeo nos comentários do youtube a neta ela disse que o nome do rapaz é o Kleber havia esquecido do Kleber foi meu aluno no curso rápido lá do IFE Baiano então eu agradeço a você mais uma vez como eu disse já pediram até bis aqui então se você não voltar eu vou fazer uma prece ao LIP para te obrigar porque foi muito boa meu amigo mais uma vez muito obrigado que Deus te abençoe e continue te iluminando e que uma outra oportunidade você possa trazer essa mensagem consoladora que o espiritismo traz para a gente também Deus te abençoe muita paz a todas essa noite e semana a todos e que Jesus possa estar com todos não apenas agora mas em todos os momentos Deus seja louvado que assim seja a todos vocês muito obrigado